Música 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 Só no começo de reverência Música 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 ROU, 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 ROU Diz que é pra matar ele, mas é um recalcado Somos de mogi, de apanhar ele já tá acostumado Cês não entendeu? Aqui é um comando Na minha quebrada MC Mulher de Malandro Pô, ele é o que chega e não cria Quanto mais apanha, mano, na derrota ele vicia Truta, ai eu sou cabuloso Você vicia, mas meu rap tem círculo vicioso Cê não entende? Esse que é o caminho Ficou um vicioso, cê para nos seus quadrinhos Dá pra ver na peita que ninguém te respeita E no final de tudo ninguém te aceita Tá tranquilo e tá bacana Dá pra ver que é do México, vai virar caveira chicana Sabe por que, mano? Eu sou MC Depois que eu te bater, mano, cê sai chicano daqui Suave, suave, satisfação aí, ó Boa noite pra nós Tá tranquilo, irmão? Tá ligado? Presta atenção, irmão, o que cê manda na batida Respeita tá na alma, nunca teve na camisa Pô, você vê que eu sigo levando Enquanto nesse frio agora cê tá apoiando É um tchauzão, cê não honra a camiseta Não sou mulher de malandro, você que é o cageta Tá ligado que agora eu vou fazer Lima verdadeira que eu ronja de EP Tá ligado que no frio eu nunca vou ramelar Você é a noivinha de cela que ninguém quer catar É isso tiozão, você tá tirado Agora vai chegando tomando bala improvisado Eu chego pá e chego aqui e faço com amor É de verdade, orina e geralidade De onde vem as rimas, é do interior É isso aí Aí, pausa aí irmão, por favor Barulho pras rimas do HJ Barulho pras rimas do Igual 1 a 0 HJ E gol recomeça, firmeza? Vai que vai Tranquilidade Eu Suave Sem me incide internet amigo Decora toda sozinha no laptop Hoje acaba a realidade Não é ser o candy shop Mas só pra você ver Que eu trago informação Por isso que na roda Você paga de vacilão Você paga e você é tanta vaca O único que paga na roda De fi de graça Você tá ligado e eu Cago com sua graça Vamos que o seu nome seja Hoje não passa Você tá ligado que eu faço a criação Mostrando que o igual é pura evolução Eu faço por você e eu acabo no free E gol, representa atrás de frente pra moji Você não tem inteligência Ganha porque fama E tá ligado que fala besteira Você ganha de mim, mas eu te frito na sua frigideira Aí rapaziada Vem com nós assim Rô, 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 rô Candy shop é mais cópia do que ovelha doli Candy shop bumboniere vai virar a Maria Dolly Aê moleque, aqui é o bagulho Esse cara no bagulho nunca tem orgulho Sabe por quê? Mano, cê leva F pouco Aqui é camisa 10 Eu fecho com o bando de louco Cê não entende qual que é a parada Vim fazer a rima amigo bem mais elaborada Tudo bem, batalho com o igual Tenta rimar balançando mais amigo Milton, não apareceu meu amigo e eu te surro Dou pra você só no bigodinho do casmo E aí família, não tô sentindo a energia de vocês mano Ninguém tá gritando essa porra, véi E aí, vamos fazer a votação aí, beleza? Barulho pras rimas do Igor Barulho pras rimas do HJ Atra! Barulho pras rimas do HJ